Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bem? Eu sofri muito com esse exercício, né? Bom dia! Bom dia! Beleza? Como é que tá? Vamos ver? Não quiser, a gente marca o teste lá! O cara de terror dá pra ter empurrado! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tá na pegada pro treino ou não? Bom dia! 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 Está aqui! Bom dia! Está aqui! Bom dia! Muito bem, graças a Deus. Tá no embudo lado, patrão. Pé foda. Tá doente. Muita honra conhecer o patrão. Uma referência pra muitos, não só pra mim, né? Pra muitos. Com o máximo respeito, o coração fica aqui, ó. Com a minha pera, tá bom. O homem tá ali? Ronaldo. E aí, Fernando. Tudo bem? Vem, Fernando. Vem, querido. Vem. Vem, querido. Vem. 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 Prazer. Valeu. Valeu. Um abraço. Tamo junto. Beleza. Vem. 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 Quantas perguntas eu posso perguntar pra ele. Ele falou, vamos bater uma resenha depois. É impressionante, né? A gente ter esse convívio é excelente. É爹? Vem. 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 O o o o o b o o o c o o. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma